Muito bom. Vamos rodar a vinheta para você mostrar como é que foi mais esse título do Corinthians? Por favor, Amanda. Vamos lá. O time joga no 4-3-3. O Corinthians feminino com Belinha, Daniela Arias, Marisa e Yasmin. Yaya, Mika Buquerque, Duda Sampaio, Gabi Portilho, Jaqueline e a Milene do lado esquerdo. Então é um 4-3-3. Mas o time não para assim. Ele não se coloca dessa maneira o tempo inteiro. Isso acontece uma coisa desde o Arthur Elias. Quem dá largura para o campo é a lateral esquerda. Quando era a Tamires, a Tamires está machucada, então é Yasmin. Muitas vezes a Tamires jogava por dentro, vinha por dentro como meia e a Yasmin como lateral. Ontem o que acontece? Você prende a Duda Sampaio, libera a Vicky. A Duda pode chegar muitas vezes. A Belinha tem no mapa de calor dela, você percebe que ela passou muitas vezes. Ela foi até a linha de fundo. Mas ela faz um papel de terceira jogadora de defesa para ter Yaya e Duda Sampaio como armadoras, como jogadoras na linha média. E a Yasmin dá largura para o campo. Então você fica com a Gabi Portilho, junto com a Vicky Buquerque, fazendo o revezamento por aqui. A Belinha passa, porque a Gabi Portilho é meia, mas ela tem um papel mais defensivo. E a Yasmin é muito importante para subir pelo lado esquerdo, como historicamente, nos cinco títulos anteriores, era a Tamires. Embora a Tamires possa jogar como ponta, a Tamires pode jogar como meia, a Tamires pode jogar como lateral. A Tamires tem essa versatilidade, uma joga fabulosa que é a Tamires. A Yasmin vai no mesmo caminho, só que ela é lateral, defendendo, e ela é ponta atacando. Jogando, o Corinthians continua fazendo esse 3-2-5, que já fazia com o Arthur Elias. E na semana que vem, a partir do dia 3, Corinthians, Santos e Ferroviária entram na Copa Libertadores, se é menino. Que você vai participar das transmissões da PVC. Faz o jabá aí. Vou pelo Paramount Plus. Nós vamos mostrar todos os jogos dos filmes brasileiros. Vamos mostrar a Libertadores, cobrir a Libertadores, do dia 3 ao dia 19 de outubro, no Paraguai. As transmissões devem ser feitas pela Pluto TV, que é uma plataforma gratuita do Paramount Plus. E eu vou estar lá nos comentários. Muito bom, André. Merito, obviamente, do Corinthians, mas eu acho que a gente tem que deixar esse destaque para o São Paulo também, que chegou a final pela primeira vez. E a direção do São Paulo se manifestou. O presidente Júlio Casares, inclusive, fez uma postagem elogiando o campeonato brasileiro que o São Paulo fez, chegando à final. Obviamente, o que o PVC disse está muito correto, da questão da cultura do futebol feminino. O torcedor do São Paulo está começando a pegar o gostinho de ver o time competitivo, de ver um time que chega em decisões. E a promessa da direção é que vai ter investimento. O projeto do São Paulo para o futebol feminino é fazer frente a Corinthians, como já fez, a Internacional, que tem um time forte, ao próprio Palmeiras. Então, assim, obviamente, queria o título, o São Paulo queria o título, mas só de ter chegado à final da maneira que foi, com a entrega das jogadoras, enfim, das soberanas, a avaliação interna é muito positiva e o investimento vai aumentar para a próxima temporada. Muito bom. PVC, a gente falou muito dos últimos tempos dos bastidores do Corinthians, que continua conturbado, mas com esse título e mais com a estreia do Depay, com a vitória do jeito que foi, dá um ânimo para o clube que... Difícil a gente mensurar agora como vai fazer diferença na luta contra o rebaixamento nesse momento, mas com certeza vai fazer. Eu acho que faz, mas eu acho que são duas coisas, são duas frentes que precisam ser olhadas de maneiras distintas e a gente está tentando fazer isso aqui todo dia. Uma coisa, tem três frentes aqui, né? Uma coisa é a crise institucional do clube. Isso é muito importante. As últimas gestões, os últimos desgovernos no Corinthians. A gestão Augusto Melo, o primeiro ano da gestão Augusto Melo foi uma gestão muito desastrada, pode até terminar bem, pode terminar com o título da Copa Sul-Americana, por exemplo, e livre do rebaixamento, mas são uma gestão muito desastrada. E termina também com as insinuações de que a diretoria está tentando fazer a SAF ou a recuperação judicial para fazer um caminho para o futuro e que o Augusto Melo desmente. Outra coisa é o departamento feminino do Corinthians, que é um departamento muito estruturado e há muito tempo. Mesmo perdendo Arthur Elias, mesmo perdendo diretora para a CBF, o departamento está montado. E você percebe como é uma engrenagem que você tira uma peça e coloca a outra peça e continua funcionando, porque está rodando. E a terceira coisa é o time masculino e a contratação do Depay. De um lado, a responsabilidade que tem que ter com as contas e o entendimento de que o Corinthians corre um risco com essa operação se a Esportes da Sorte fracassar, porque a operação depende do patrocinador e o patrocinador tem um problema judicial, então pode ficar a conta toda para o Corinthians e o Corinthians não tem esse dinheiro. E de outro lado, é impossível não olhar a felicidade que isso causou, o impacto que causou na arquibancada. Então, olhar para o todo. Tem tudo isso para olhar. Não é um aspecto só. Claro que a questão da responsabilidade fiscal do Corinthians, da responsabilidade do risco que essa operação está embutida, o Corinthians vai pagar só metade disso ou um terço disso, porque a Esportes da Sorte vai pagar o restante. A Esportes da Sorte vai pagar o restante se existir a Esportes da Sorte. Se ela não tiver licença no Ministério da Fazenda, não tem patrocínio. E aí você tem que honrar o contrato. Se não entrar, a Esportes da Sorte tem recuperação judicial. Então, existe... Você tem que desbloquear o IPR de... Não vou desbloquear o IPR de agora, desculpa. Então, tem um risco, mas tem uma felicidade embutida. É só olhar para que bancada a destaqueira, como a torcida assiste ao time e assiste o time que precisa dessa assistência. Muito bom, perfeito, PVC. André Hernan, oficialmente agora o Diniz foi anunciado no Cruzeiro, mas a gente já tinha cantado essa bola aqui, com a sirene tocando para você desde o começo do programa. Anunciou agora. Inclusive, o anúncio, né? Ele com a jaqueta do Cruzeiro, né? Eu não me lembro em que ano ele foi técnico do Cruzeiro, PVC, mas foi o anúncio ali com a jaqueta do Cruzeiro. Ou será que é a montagem? Não, eu acho que não. Tentando lembrar também direitinho. Eu estou pesquisando aqui para não fazer bobagem. Ele jogou no Cruzeiro, né? Ele jogou no Cruzeiro em 2004. Jogou no Cruzeiro em 2004. Jogou o Campeonato Brasileiro. Jogou quantas partidas? Jogou oito jogos em 2004. Eu estou vendo a foto aqui. Não sei se é montagem, será? Perto da orelha tem um... É, então, me chamou a atenção. Me chamou a atenção. E aí, Pé? Eu acho que... Você vai fazer a montagem? Chame os detetives virtuais. Amanhã a gente vem aqui conferir se é uma montagem. Dá um tempo para os nossos detetives trabalharem. Mas o fato é que é uma contratação de peso, né? É um treinador que chega com essa bagagem de ser o campeão da Libertadores, de ter treinado a seleção brasileira. O Fernando Diniz, ele... Quando saiu do Fluminense, possibilidades apareceram para o Diniz, né? Só que o Diniz, o que ele queria? O que ele entendia? Primeiro que ele queria dar um respiro, né? Queria dar uma acalmada, enfim... Aí, olha o anúncio aí. É montagem ou não, gente? Será? Eu acho que o chat vai decretar isso. É montagem, sim. É montagem, sim. É montagem. É montagem para todas as mudadidas, né? Porque o Diniz quando jogou no Cruzeiro, eu não me ajudo. Por isso que eu falei. Será que ele treinou o Cruzeiro? Enfim, naquelas passagens malucas ali, como foi a do Rogério, por exemplo, muito rápida, né? Mas, bom, já o detetive virtual PVC já desvendou esse mistério aí da internet. Mas o Fernando Diniz não queria pegar, assim, ser bombeiro, sabe? A ideia do Diniz não era ser bombeiro. Pegar time e tentar chegar num objetivo, pegar um time de qualquer jeito e salvar ali e aqui. Ele queria um projeto. Tanto que a conversa, quando sentaram o executivo, o Alexandre Matos, o Pedro Lourenço, com o Juliano Bertolucci e o Diniz, Juliano Bertolucci, que é o empresário do Fernando Diniz, o começo da conversa foi muito no sentido, ó, 25 nós temos muitas ambições de títulos, de conquistas, de melhorar o time, de melhorar a estrutura do Cruzeiro. Então, o papo já começou com, ó, 25 vai ser o seu momento. Agora, o time tá azeitado, o time tá jogando bem, tem boas partidas, os reforços tão rendendo. Classificar pra Libertadores é algo que o Cruzeiro tá almejando ali próximo dos líderes e tal, se aproximar dos líderes. Mas a conversa começou e foi aí que eles ganharam o Fernando Diniz. Ó, 2025 vai ter um projeto legal na sua mão. E olha que o Fernando Diniz não é um treinador de grandes exigências de contratações. Vamos lembrar do bom trabalho que ele fez no São Paulo, disputando o título, inclusive, era só o Luciano, que teve como um reforço naquela época. No Fluminense, grandes reforços, é bem verdade, mas não eram exigências do Fernando Diniz. Era planejamento, junto com o Paulo Agioni, o executivo do Fluminense, o presidente Mário Bittencourt e com o aval do Fernando Diniz, mas era muito um movimento de renovação do time depois do título, né? Então, assim, o Fernando Diniz vai chegar, vai encontrar estrutura, vai encontrar projeto esportivo e, principalmente, terá bons jogadores em suas mãos. Muito bom, só reforçando que tocamos a sirene aqui antes, hein, André? Eu não era sempre muito bem informado por aqui, trazendo informação de primeira. Às 11 horas e 3 minutos. Mas eu só queria reforçar que o Diniz tem um compromisso de tentar um título que acho que nem o Pedro Lourenço está se dando conta disso, que é a Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana pode ser para o Cruzeiro, que foi a Supercopa em 91. Ou seja, a plataforma de relançamento de um clube gigante. Oração do Rio Grande 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 Obrigado.